100 paraquedistas em salto conjunto formando uma imagem no céu. É com esse objetivo que a equipe Brazilian Dream Team participou neste final de semana do penúltimo treino antes do projeto Sem Way de Paraquedismo, que acontecerá entre os dias 15 e 22 de abril no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Além da quebra do recorde de 82 atletas em salto conjunto, outro objetivo é colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio do paraquedismo na América do Sul. O treino aberto foi realizado dentro do espaço da 11ª Brigada de Infantaria Leve, no Círculo Militar em Campinas, e foi organizado por Ricardo Petenar, sócio da Escola de Paraquedismo Azul do Vento. Gustavo, há quanto tempo você salta? Salto há 8 anos. E a adrenalina é a mesma do começo? A mesma não é. Os primeiros saltos realmente são... a adrenalina é muito mais forte que a gente sente. Mas é sempre muito bom. A adrenalina é sempre muito boa. Pedro, há quanto tempo você salta? Eu salto há 23 anos, tenho 8.400 saltos. E como é escolhida a formação dos saltos? Existe um time chamado X-Team, que é composto por três capitães. Esses capitães, com assessoria de um gringo top, escolhem a figura a ser feita. Todo o treinamento foi acompanhado de perto por atletas e amantes do esporte. A Brazilian Dream Team levará 150 profissionais entre atletas, treinadores e paraquedistas reservas para a competição. O desenho escolhido para representar o Brasil no espaço aéreo norte-americano só será revelado na íntegra no dia da apresentação oficial.